A ROCAM tem parceria com outros estados, assim, nessa questão de curso? A gente começou, então, como eu falei, né, a nossa história lá. Na época, Tenente Eusick e Tenente Eckerman fizeram o curso de motopatrulhamento tático lá, que é o Ciro, é o curso de intervenção rápida e ostensiva, do Batalhão Giro, que é o grupamento de intervenção rápida e ostensiva da PM de Goiás. Então, nós temos esse contato lá em Goiás, né, o pessoal lá, como eles se formaram lá. Então, Tenente Eusick também fez o curso em Brasília, né, no Getan, que é o Grupamento Tático de Ações Motociclísticas. Obrigado, Doze. Então, até o ano passado, né, o Décimo Getan veio fazer a visita técnica do curso de Cavaleiros de Aço da PMDF na Companhia ROCAM. Eles vieram conhecer a nossa unidade, né, pra trocar figurinhas e tal. Nós tivemos esse ano o 8-3, né, o Cavaleiros de Aço do 3, Soldado Ortiz, que fez um curso em São Paulo, na ROCAM em São Paulo. Então, a gente tem essa troca de informações com o pessoal lá de São Paulo. E também, no ano passado, né, o Soldado Bruno, né, da nossa unidade lá, fez o CATEM, que é o Curso de Ações Táticas Motociclísticas na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente tem um contato também lá com o pessoal, mandar um abraço lá pro Sargento João, né, pro Capitão Consendei, que são lá do GTM, né, o da Mata, o Capitão da Mata, que é o comandante do GTM lá. Então, a gente troca informações, né, doutrina, às vezes, pô, queremos comprar um capacete, ô, o que que todo mundo usa aí? E hoje em dia é com um grupo de WhatsApp, né, tem um canal de WhatsApp lá, Cavaleiros de Aço do Brasil, onde todos os motopatudeiros táxicos, os Cavaleiros de Aço, conversam, né, trocam informações, trocam ideias, né, distribuem ideias de treinamentos. Então, a gente acaba, hoje em dia, fica mais fácil, né, mas os mais próximos são esses que eu citei pra você. Bacana. Até ontem, teve um Cavaleiro de Aço de Rio Grande do Norte, Natal, visitando a nossa base. Exatamente, visitando a nossa base. Ele esteve lá, ele tava vindo, tava indo pra Rio Grande do Sul, passou ali na nossa base, né, conheceu a nossa unidade, e assim, seguiu a viagem. Tchau, 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 tchau